Tudo foi de isolação, isolação, em oração Dobrei meu joelho de coração, de cabeça quente era insolação Também num deserto de compaixão, de certo esse verso é uma salvação Poema não é o que problema são, é como uma mão a pegar sua mão Te guia, lumia, o amor é uma via de mão dupla É super, hiper, mega, power, master, blaster, ultra Alegria de achar um par, num querer mais que a vida seja outra Pedida, matilha, sob medida, é felicidade, monto Irmãos, 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 irmão, meu Deus do céu Perfeito esse jeito de matar a fome e de afeto que o mundo deu Antes de nós não havia paz, o mundo era o mais completo breu Contigo encontro tudo o que mais amo, inclusive eu Meu destino na linha da mão que afaga o cucuruto Eu que já me senti um ET, um alien, sabe o cacaroto Primeiro meu luto era a tristeza, hoje é verbo então eu luto Nosso bonde é um quebra-cabeça, esqueça a opinião dos outros Vínculo bom é esse, cúmulo da sintonia Se em algum momento for estresse Hoje é um novo dia, com cada milagre desse Que a rotina propicia Já começo a esquecer Como é uma noite fria Deixa eu falar A gente é uma família agora O nosso jeito tá ligado? Quem define é o cuidado Tenho tanto em mão de outras mães Que tão junto nessa trilha O sangue é pro corpo que o amor é pra uma família Diz a gente é uma família agora O nosso jeito tá ligado? Quem define é o cuidado Tenho tanto em mão de outras mães Que tão junto nessa trilha O sangue é pro corpo que o amor é pra uma família O sangue é pro corpo que o amor é pra uma família O nosso jeito tá ligado? O nosso jeito tá ligado? Quem define é o cuidado Quem define é o cuidado Tenho tanto em mão de outras mães Que tão junto nessa trilha O sangue é pro corpo que o amor é pra uma família É vital 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 É vital